Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro, e no vídeo de hoje nós estamos aqui, Jurássicos Sim, cara, estamos aqui pegando dinheirinhos aqui no Resident Evil Com essa música super agitada aqui, com a galera meio nervosa em nos ver Não, cara, tu pediu para morrer Tu pediu para morrer, queridão Você pediu para falecer Você também pediu para falecer Mais alguém quer falecer? Eu vi um diamante ali, Jurássicos Vocês acham que eu não vi esse diamante aqui? Eu já devo ter passado por 300 diamantes, né, Jurássicos Ali é chup-down, acho Ali é chup-down Eu ia dizer chup-down Chup-down não é, chup-down Passa para cá, tá, tem uma galera ali Deixa eu ver, não tem nem mais nada Nada, nada Ia ser tão legal se tivesse mais alguma coisa de bom aqui Algo de útil Tem alguma coisa lá embaixo? Tem um, nossa, eu vou descer ali, Jurássicos Só para aquela caixinha, Jurássicos Olha só, que coisa interessante Vamos quebrar isso aqui O que nós temos aqui? Munição Opa Já não foi tão inútil assim Se bem que 5 de munição também, né Nossa, uma granada, sério? Eu desci aqui para uma granada Como assim, né? Isso não é coisa que você faça? Deixa eu dar a voltinha aqui, Jurássicos Estamos pela parte de baixo aqui, o segundo andar Vamos subir para o próximo andar Deixa eu ver Tem uma pedra preciosa lá Ah, tem um doido lá em cima, galera Olha só, que interessante E aí, queridão Como é que tá? Eu acho que nem foi na cabeça dele Mas tudo bem, né? Vamos fingir que foi, né, Jurássicos? Acabou aqui Vou pegar esse aqui Vou pegar a servinha também Chiva, já pode vir para cá Ah, eu não tenho mais GPS Beleza Vem cá, Chiva Chega aí, Chiva Eu quero usar esse negocinho aqui, nós Isso O que tu vai me dar? Oh, Chiva Me dá outra coisa também Isso, Chiva Essa é a minha menina Essa é a minha garota Muito bem, Chiva Agora sim, agora estamos Amuniciados aqui Tem alguma coisa aqui? Não, jump over Aquela caveirinha ali Eu não sei se dá alguma coisa, Jurássicos Eu acho que não dá Deixa eu só dar uma seguidinha reta aqui, Jurássicos E aqui nós temos mais coisinhas para pegar Deixa eu ver o que nós temos de bom aqui Dinheirinho Dinheirinho é importante Porque nós precisamos upar as nossas armas Por isso que eu pego aqui o dinheiro Deixa eu ver o que nós temos para cá Se eu fosse por aqui Nossa, sério? Já começou assim? Em jejum assim, cara? Cara, não me dá o lezinho É muito ruim quando você resolve me dar o lezinho Fica feio no vídeo Não fica legal no vídeo Não fica bacana Não fica uma coisa, né? Tipo, né? Como assim, né? Tá, não tem nada ali Beleza? Continuando Tá, olha só Que saco de cimento bonito Deixa eu seguir aqui, Jurássicos Isso aqui a gente já pode vir por aqui, ó Será que os caras vão vir? Sério? Calma aí, calma aí, calma aí Ele acendeu? Vai explodir Ah, não explodiu, cara Que maldade, man Olha aqui Vamos ver quem atira primeiro, maldito Tem outra ali Tem outra ali E aí? Ah, sério? Sério mesmo Ah, mas Três tiros Nossa, três tiros Vai matar esse cara Que desperdício É, se bem que eu tô ficando sem munição, né? Isso não tá legal Não tá me cheirando muito bem Ficar sem munição aqui Não tá me fazendo ficar muito feliz Dá uma carregadinha aqui Aqui mais uma coisinha aqui pra nós Esse é mais importante Mais uma munição É, não vamos sair daqui com aquela munição toda, né? Mas, né, Jurassic Vamos fazer o que, né? Voltamos, galera Olha só que interessante Aqui no Resident Evil Vou dar uma verificada aqui Mais uma revinha aqui Chivan, deixa eu fazer aqui a moralzinha pra nós dois Toma, aí Agora sim Os dois estão 100% Se bem que a Shiva já tava 100% faz tempo, né? E aí Não é pra matar alguém daqui, jurar? Se eu nunca tentei Acho que não, né, galera? Bom Vamos ver a cutscene E aí E aí E aí E aí E aí E aí Wow, perceptive, aren't ya? You think this is a joke? You're just like all the other pieces of scum terrorists. Oh, I'm not like them. I'm a businessman with standards. Drop the weapon. Or how about you drop yours? Suck us! Great. Looks like Irving has a partner. There must be something here he didn't want us to see. What is it? Look at this. The oiled field. That's in the marshlands. What is it? Don't turn around. We've been located at Irving, but he got away. You know where he went? We think he's heading for an oil field in the marshlands. Okay, I've seen this one after him now. I need you to go back this way. Roger that. Ah, maldito. Tu nem viu o que aconteceu, né, Gredal? Tu nem viu o que aconteceu, né? Calma. Cara, não morresse. Sério? Tem um carinha aqui. Como assim, man? Como assim, man? Cara, morre, velho. Só falece, tá ligado? Coitado. Sério que ele achou que ia chegar ali? Sério mesmo que ele achou que ia chegar ali? Tem alguém que veio pra cá? Não, não entraram aqui ainda. Tá, tem um cara lá. Calma aí, calma aí. E aí, queridão? Vamos ver quem chega primeiro. Tem mais alguém? Ah, tá. Ah, errei, droga. Cara, para, velho. Para de ir ali, tá ligado? Para de ir ali, tá ligado? Aqui tem um documento. Jurassic. Mais uns documentos. Opa! E aí, queridão? Como é que tá? Como é que vai? Nossa, eu ia atirar no cara, né? A Shiva. Quase não gosta de meter, né? Ainda bem que ela se mete, né, Jurassic. Ainda bem, né? Sério? Sério, velho. Como assim, man? Tem uma ganadinha aqui, como é? Ah, que eu tô com essa arma também, né, Jurassic. Essa arma também é minha nossa, né, Jurassic. Ah, se bem que eu posso fazer isso aqui, né? Eu também estou meio que, né? Isso, Shiva. Pega isso aí, Shiva. Não, essa aqui, essa aqui. Isso. Shiva. Me dá ali o negocinho que tu tem aí. Vocês entenderam o que eu tô pedindo pra ela, né, Jurassic. Se você não entendeu, bacana. Continue com essa indocência. Isso é muito importante. Ah, isso aqui é só pra pegar cover? Beleza. Então vamos sair daqui. Não temos mais o que fazer aqui em cima. Não precisamos mais estar aqui em cima. Isso aqui nunca abre, né, cara? Eu sempre vou reto com a esperança daquele baú ali vai abrir. E aí, o que tem de bom aqui? Nada. Simplesmente nada. Abre tudo aqui, maldito. Pra cá não tem nada. O carinha aqui atirar ali. Sério? Nossa, velhinho. Tu pediu pra morrer. Tu atirou na minha Shiva, cara. Você pediu pra falecer, velho. Não se atira na minha Shiva, tá ligado? Às vezes dá vontade de deixá-la pra morrer. Mas não se atira na Shiva, cara. Que maldade. Sério? Eu subi aqui por causa de uma granada. E a Shiva pegou a granada. Depois a gente se pergunta por que nós estamos sem espaço. Porque a Shiva pegou futilidades. Deixa eu ver o que tem aqui pra trás, jurássicos. Eu não colhi aqui em cima, né? Não, não tem nada. Vai que tem algum diamante escondido, alguma coisa assim, né? A escada do lado eu cheguei e trepei no negócio. Coisa boa também. Eu acho que eu tô falando muito né nos vídeos, não é, jurássicos? O que vocês me dizem? Ô, pedrinha marotíssima. Tem uma pedra em algum lugar pra gente atirar. Agora, qual é o lugar? Boa pergunta. Ah lá, ó. Ah lá. Ah lá, lá. Ô, lô, 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 lô. O cara deixou alguma coisa aqui. Não. Isso aqui é só pra eu entrar ali e usar. Mas, Shiva. Desce, Shiva. Desce, Shiva. Querida. Amunition. Só uma caixinha. Olha só que interessante. Uma caixinha. Pega, Shiva. Pega, Shiva. Pega, Shiva. Tá, cadê o negócio? Tá aqui. Ok. Opa. O que é isso, cara? Como assim, mer? Maldadez. Por quê? Ninguém chegou perto de ti. Vai. Não, a tela sai. Vai. É, eu confesso pra vocês que a mira não estava na cabeça do cara e a cabeça do cara explodiu. O que ele estava fazendo em pé dentro desse lugar, ninguém sabe. E não dá pra entrar também. Olha só. Que coisinha mais interessante. Opa. Agora sim. Agora podemos subir a escada, Jurassic. Subidinha. Beleza. Consegui aqui pro cantinho. Não tem nada aqui no cantinho. Opa. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi, Jurassic. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. O que vocês estão esperando para que eu atire aqui. Bom, galera. Mas nós vamos ver o que tem mais pra frente no próximo vídeo. Não esquece daquele joinha e favorito pra ajudar na divulgação. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas redes sociais que isso me ajuda bastante. E eu fico eternamente grato. E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo. Valeu, Jurassic. Até mais. E aí